As meninas adoraram, iam desmaiando quando... É legal! Como é que vocês conseguiram fazer isso? É um sonho concretizado, eu sempre semeei e iram com o certo dele. Os rapazes, particularmente um, não te ligaram, beba, como se costuma dizer. Um américo, um américo, um américo. Pronto, não liguei muito, mas as raparigas estavam até chorar. Agora é assim, nós temos aqui umas fãs, uns fãs, melhor dizendo desesperados, para colocarem questões, não é? Querem fazer perguntas. Muito bem, querem fazer perguntas e o Miquel vai responder. João Miguel, olha, um rapazinho. Há quanto tempo cantas? Eu já sou um idoso, pois, já canto há alguns anos, há 10 anos. Não é sequer na gira, quando ele começou a cantar. Maria! És uma idosa? Ah, muito bom! Eu acho que não, eu acho que não, um bocadinho. Eu acho que é sempre o bom Sampinho vai e doce, mas eu acho que quando é só um bocadinho, está-se bem. Só um bocadinho? Só um bocadinho. Pronto! Veste-te tão bem, és tu que escolhes a tua roupa? Por acaso sou. Tenho uma pessoa que me apoia, de vez em quando, mas geralmente sou eu que escolho a que escolhe a roupa. Nono! O que é que estavas a cozinhar? Eu faço uma boa lasanha e faço uma grande pasta fresca. Eu faço muitas vezes uma pasta fresca. Eu adoro fazer massa fresca. Por acaso, aqui o Miquel Carreira acabou por nos falar de um ingrediente interessante para, que até pode ser a prova de hoje. Ah, pasta fresca. Pasta fresca. Ele falou de pasta fresca. O que é que acham? Sim! Sim, sim. Aceitam o desafio? Sim, sim. Sim, sim. Não quero. Fiz uma vez pasta fresca. Correu razoavelmente. Meninos, tenho aqui umas prendas para vocês. Espero que gostem. É o novo disco instinto. Eu já tenho, eu já tenho. A Beatriz. Beatriz. Obrigada. Para ti, Beatriz. Beatriz, beijinhos. E aqui, o autógrafo dele. Estou tão feliz. A flor. Sou eu. Olá, a flor. Eu reparei que o procedente tinha uma feita minhas várias cores. Eu só queria que me carasse azul porque é a minha cor preferida. Anda cá. E a Maria? Vou guardar toda a vida. Ninguém me o tira. Anda cá, meu amor. O que é que se passa? Anda cá. O que é que se passa? Hã? O que é que se está a chorar? Hã? Posso dar um abraço? Sim? Ok, dá uma vez. Nem acredito que o Miquel Carreira abraçou-me. Eu não quero ver a chorar, ok? Anda cá. Eu sou apaixonada pelo Miquel Carreira. Bom, agora é assim, meninos. Tivemos aqui uma visita muito especial na nossa cozinha. Há que começar a trabalhar. Portanto, digam adeus ao Miquel Carreira e a toda a sua banda. Vamos lá, mano. Um abraço, um abraço. Um abraço. Anda cá. Anda cá. Tu também vá. Bora. Obrigado, pessoal. Obrigado. Nossa, é muito feliz. Boa sorte. Adorei esta nova maneira de começar a semana de Miquel Carreira. Que melhor é que puder acontecer. Tchau. 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 Tchau.